Olá, meu maternal! E aí, meus amores, como é que vocês estão? Tudo legal, legal com vocês? Hoje é sexta-feira, dia de alegria! E vamos encerrar a nossa semaninha agradecendo ao nosso amigão. E quem é o nosso amigão? Papai do Céu! E o que é que nós devemos fazer? Juntar as nossas mãozinhas e fechar os nossos olhinhos. Vamos lá, começar? Tá? Papai do Céu, eu te agradeço por mais uma semana maravilhosa. Obrigada, Papai do Céu, por nos abençoar. Abençoar as nossas casas, as nossas famílias, os nossos amiguinhos e todas as pessoas que amamos. Em nome de Jesus, amém! A melhor oração é amar. A melhor oração é amar. Quem não ama, não sabe o que é, reza. A melhor oração é amar. Olá, maternal! Como vai? Legal! Olá, maternal! Como vai? Legal! Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente e quer mostrar a toda a gente. Se você está contente, bata palmas. Se você está contente, dê risada. Ha, ha, ha! E vamos encerrar a nossa sexta-feira. Para encerrar, o que é que você vai precisar pegar? Lápis de cor e uma tesoura sem ponta. Essa tarefinha você vai fazer com a ajuda de um adulto. Vai lá pegar todos esses materiais. Enquanto você pega, você dá um pause no vídeo. Quando retornar, você aperta o play, que a tia vai estar aqui esperando por você. Vai lá pegar! Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. E vamos encerrar a nossa semaninha. Hoje vai ser bem legal a nossa tarefinha. O que é que você vai fazer? Você vai recortar todas essas partes que tem aí na sua tarefinha. E o que é que você vai montar? Um Papai Noel! Então capriche! Monte o seu Papai Noel e deixe ele bem lindo, lindo. Terminando de montar o seu Papai Noel, o que é que você vai fazer? Pedir ao papai ou a mamãe para tirar uma foto muito linda e postar lá no nosso grupinho. Estou esperando essa foto, tá bom? Não esquece de mandar a foto para a tia Camila. Estou esperando muitas fotinhas assim. Manda lá no nosso grupo. E aí, gostaram de montar o nosso Papai Noel? Espero que sim! Então, estamos encerrando a nossa semaninha. Tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem todos com Deus. E segunda-feira, eu espero por todos vocês. Beijinho no coração de vocês. Amo todos!